Para conhecer o que é o teste genômico, visitamos essa fazenda em Bela Vista de Goiás. Aqui são 400 animais produtores de leite, a maioria da raça holandesa. Amarildo é o dono da propriedade. Há mais de 10 anos, trabalha com gado e sempre teve a mente aberta para as novas tecnologias. Nós começamos aqui com a ordem mecanizada, mas balde ao pé. Depois nós passamos para a ordem mecanalizada, que já sai direto lá e já vai diretamente para o tanque resfriador. Então hoje aqui a gente trabalha sempre com tecnologia. Todas as vacas da fazenda são inseminadas artificialmente. Há 7 anos, ele apostou na sexagem, que é a escolha do sexo do animal na hora da compra do sêmen, no caso do produtor de fêmeas. E há pouco mais de um mês, começou a investir também no teste genômico. Que é uma espécie de ficha técnica com todas as informações do DNA do animal. Afinal, não basta ter um touro de qualidade. As vacas também precisam ter uma boa genética. E o primeiro passo para fazer esse teste é bem simples. Olha só, o Rodrigo está aqui, veterinário, está fazendo a coleta de um pedaço da cartilagem do animal. É a partir daí que vocês vão conseguir saber se esse é um bom animal ou não, né Rodrigo? Explica para a gente. Exatamente, Patrícia. É a partir dessa coleta agora que a gente vai extrair o DNA desse animal. E a gente vai saber o potencial real genético desse animal. O resultado do teste demora até 40 dias para sair. Com ele em mãos, é possível saber o nível de fertilidade da vaca. Se ela tem alguma doença genética que atrapalhe a produção. Alguns animais, por exemplo, abortam com facilidade. Outros bezerros morrem nos primeiros dias de vida. No Brasil, o tempo entre um parto e outro é de 16 meses. Até a redução desse prazo com o melhoramento genético é possível. É o que o teste vai nos mostrar. Esse potencial genético desse animal vai ser uma prova mostrando tudo isso para nós. Potencial de leite, de saúde, de tipo, de todas as características avaliadas em cima desse animal. Hoje, Amarildo equilibra as contas entre a venda do leite e a venda do próprio gado. Com vacas recebendo o sêmen de bons touros e logo, logo comprovadas de forma científica, que são superiores e que vão ter boas crias, o trabalho na roça, além de ficar mais fácil, deve render um lucro maior. Hoje, devido à qualidade, a gente já trabalhando em cima disso, a gente tem uma criantela muito boa. E devido ao genoma que agora está vindo para ajudar, aí o próprio cliente vai ter mais facilidade em escolher o animal. Vai ser mais fácil vender esse animal. Muito mais fácil. E mais valorizado. Não é a palavra do vendedor, é o papel que está dizendo. É científico ali. É científico.